A maioria das pessoas ainda não investe na bolsa porque não sabe que é possível lucrar inclusive quando a bolsa cai, inclusive quando as ações estão em queda. É por isso que menos de 2% dos brasileiros investem na bolsa. Agora, existem três formas de se lucrar nas quedas da bolsa. Duas delas, as mais famosas, as mais conhecidas, são as que geram às vezes perdas irreparáveis para a maioria dos investidores. As duas formas mais conhecidas não valem a pena. Só tem uma que é eficiente. Como assim eficiente? Eficiente ao ponto de dar mais rentabilidade, inclusive mais segurança para quem investe. Se você quer conhecer essas maneiras, quer conhecer o que não fazer, o que ignorar, o que fazer para conseguir ter rentabilidade, inclusive quando a bolsa cai, inclusive quando as ações caem, fica até o final desse vídeo porque é exatamente isso que eu vou mostrar nesse conteúdo aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas para que você também consiga se tornar mais um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. Sem precisar estar especulando, olhando gráfico, antenado em notícias, nada disso. Se porventura você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é As três maneiras que existem de se lucrar nas quedas da bolsa, sendo que só uma delas realmente funciona e é a menos conhecida. Se a gente for parar para pensar, 2020 foi um ano muito louco. Só que foi mais louco do que a gente imagina. Como assim mais louco do que a gente imagina? A gente viveu um ano totalmente diferente na história, o ano de 2020. E algo relacionado aos investimentos também foi muito diferente. Ah, Vinícius, vai me dizer agora que a queda nas ações foi a queda mais violenta da história da bolsa. Eu já sei. Eu sei que talvez você saiba isso, que foi a queda mais rápida da história da bolsa brasileira, tá? Mas tem mais que isso. Em 2020, mais de 100 bilhões de reais entraram na poupança. Hoje tem mais de um trilhão de reais investidos na poupança. Isso denota o quê? E a poupança está rendendo negativo. Isso denota o quê? Que as pessoas não vão para a bolsa porque têm medo de perder dinheiro. Isso é o maior medo. Eu fiz uma pesquisa na Jornada Sem Emprenhado em 2021, um evento que aconteceu duas semanas atrás, e eu perguntei para as pessoas, qual o teu maior medo ao pensar em bolsa de valores, ao pensar em investimento na bolsa? Justamente o medo de perder dinheiro. E por que as pessoas têm esse medo de perder dinheiro? Por que menos de 2% da população, sendo que nos Estados Unidos é 60%, por que menos de 2% da população investe na bolsa? Porque pouca gente sabe que é possível lucrar, inclusive quando a bolsa cai. E existem 3 maneiras de se fazer isso. Uma maneira super famosa, uma segunda maneira que não é tão famosa assim, mas tem uma certa fama, e uma terceira maneira que é a menos conhecida, mas a mais eficiente, a que mais dá resultado. E eu quero te mostrar isso na prática, para você entender quais são essas 3 maneiras, por que que duas delas não vale a pena, mas é o que a maioria das pessoas que tentam lucrar nas quedas da bolsa fazem, e acabam perdendo mais dinheiro com isso. E qual é essa maneira que é a mais eficiente, como assim mais eficiente? A melhor do ponto de vista de rentabilidade e do ponto de vista de segurança. Certo? Porque não adianta eu ter uma estratégia, poxa, que é a melhor do ponto de vista de rentabilidade, sendo que tem um risco gigantesco, né? Não adianta nada, por exemplo, eu pegar uma arma, um revólver, colocar uma munição ali dentro daquele tambor do revólver com 6 tiros, e eu te disser assim, ó, pega esse revólver e mira para a cabeça. Se você não morrer, você vai tentar dar um tiro. Se você não morrer, você vai ganhar 10 milhões de reais. Quem é que toparia fazer isso? É óbvio que não faz sentido fazer isso, porque eu estou correndo um risco muito grande para eu ganhar 10 milhões de reais. Nossa, 10 milhões de reais é muita grana? É muita grana. Agora, faz sentido eu me expor à ruína, me expor à morte para eu ganhar 10 milhões de reais? Isso é uma coisa totalmente ilógica. Mas, 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 entretanto, contudo, todavia, como dizia um professor meu, muitas vezes a gente não enxerga as coisas como elas realmente são. Eu vou te mostrar três formas aqui, então, e eu quero que agora você comece a prestar atenção para você conseguir entender como as coisas funcionam, porque algumas coisas aqui provavelmente você nunca ouviu falar. E eu vou te explicar tudo de uma maneira muito simples de entender. Um dos meus lemas é traduzir tudo do financeiro para o português, mas você precisa fazer a sua parte, tá? Eu vou dar 150% aqui do meu lado, você tem que dar pelo menos 50% aí do seu, beleza? Então, vamos lá. Qual é a primeira maneira, a primeira forma de lucrar durante as quedas da bolsa? E o que eu falo quedas da bolsa? O que significa quedas da bolsa, tá? Quedas da bolsa significa o seguinte. Muitas vezes a gente vê por aí no Jornal Nacional, a gente vê por aí em algum site, em algum blog, em alguma coisa, no Instagram, no YouTube, a bolsa caiu, a bolsa subiu. O que isso quer dizer? Na verdade, a bolsa não sobe ou cai. As ações sobem ou caem. A gente diz a bolsa sobe ou cai porque as ações são o investimento mais conhecido da bolsa, tá? Mas, na verdade, no fringir dos ovos, quando eu falo a bolsa cai, quer dizer que as ações caem, tá? Isso é o que eu quero me referir. Então, existe uma estratégia extremamente conhecida que se chama venda a descoberto. Não sei se você já ouviu falar sobre venda a descoberto, mas é a maneira mais famosa que existe das pessoas tentarem lucrar durante as quedas das ações. Essa tal de venda a descoberto. Inclusive, eu não sei se você ouviu falar ou não, no caso GameStop, foi exatamente essa estratégia que foi usada no caso GameStop. E foi essa estratégia que gerou perdas multimilionárias. Multimilionárias para vários investidores. Porque eles usaram essa estratégia especulativa para tentar ganhar dinheiro com aquela de uma ação que eles achavam que ia se valorizar. Então, como que funciona essa estratégia chamada venda a descoberto? A primeira coisa que você tem que saber é que isso não é um investimento. Venda a descoberto é uma estratégia especulativa. É uma estratégia de aposta. E toda estratégia de aposta, olhando a um primeiro olhar, com 99% de chance, de certeza, é uma estratégia que não vale a pena. Por quê? Porque você tem um cenário binário. E nesse caso, o que é um cenário binário? Você pode se dar bem ou você pode se dar mal. Nesse caso aqui, você pode se dar muito mais mal do que bem. Eu vou te explicar exatamente por quê. Em primeiro lugar, o que é essa estratégia chamada venda a descoberto? É o seguinte, imagina que você acredita que uma ação vai se valorizar, uma ação vai subir. Você vai lá e olha assim, bah, eu gosto muito da empresa, uma empresa chamada Lojas Renner. Então, eu vou investir nas ações da Lojas Renner porque ela é muito lucrativa, ela é uma ótima empresa, eu acredito que a ação vai subir. Tá, o que você faz? Você vai lá e compra a ação e pronto. É só você esperar, se a ação subir, você vai ter rentabilidade e aí está tudo beleza. Agora, quando os investidores acreditam, quantos investidores não, quando algumas pessoas acreditam que uma ação vai cair, que vai ter queda em uma ação, eles podem vender uma ação na tentativa de lucrar com a queda dela. Vender uma ação que eles não têm. Olha que louco, tem tantas operações malucas na bolsa que você não tem nem ideia. Uma dessas operações é essa, eu vou lá vender algo que eu não tenho. Imagina o seguinte, eu vou vender um Porsche e eu não tenho Porsche. É possível fazer isso? Na bolsa é. Então, como que você faz para vender algo que você não tem? Você precisa ir lá e alugar essa coisa de alguém. Então, imagina o seguinte, eu quero vender um Porsche, um carro chamado Porsche, para o Joãozinho, só que eu não tenho Porsche. O que eu tenho que fazer para vender o Porsche? Eu tenho que alugar o Porsche da Mariazinha, aí eu alugo o Porsche, eu vendo para o Joãozinho, tá? Nesse caso, nesse tipo de operação, eu tenho o direito de fazer isso, tá? O carro seria registrado no nome, seria diferente, mas entenda um exemplo da coisa. E aí, quando eu terminar o meu contrato de aluguel com a Mariazinha, eu tenho que ter o Porsche de volta, pode ser outro igual, não tem problema, eu tenho que ter o Porsche de volta para entregar para a Mariazinha. Então, é isso que alguns especuladores fazem, eles acreditam. Opa, por exemplo, a ação do GameStop, dessa empresa. Essa empresa, ela tem um modelo de negócio muito antigo, muito ultrapassado. Então, muitas pessoas, muitos fundos multimilionários, bilionários, inclusive, acreditavam que essa ação ia cair. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma venda descoberta. Eles alugaram ações de pessoas que tinham essa ação, tá? Pessoas que investiam nessa ação com foco no longuíssimo prazo, compraram e deixaram lá, meio que haver navios, para ver se isso se valorizava durante anos. E aí, essas pessoas vão lá e alugam suas ações. Aí, esses especuladores foram lá, alugaram as ações, estavam pagando uma taxinha ali de 1, 2% ao ano, pra quem tinha as ações, tá? Não é nada muito gigantesco essa taxa. E foram lá e venderam as ações. Por quê? Porque eles acreditavam que as ações iam se desvalorizar. Eles acreditavam que as ações iam cair, 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 cair. Qual é a estratégia deles? Opa, aluguei a ação, vendi a ação. Por exemplo, a ação estava com o preço de aproximadamente 20 dólares. Isso é o que estava a ação do GameStop, 20 dólares. Então, poxa, eu acredito, surgiu na minha cabeça, eu acredito que essa ação vai valer 10 dólares ou 10 reais. Então, o que eu faço? Eu vendo a 20 dólares, pra depois eu recomprar essa ação por um preço mais barato. E aí, eu recomprando por um preço mais barato, eu consigo devolver pra Mariazinha. Então, o que eu fiz? Olha só, eu vendia minhas ações a 20 dólares, ou a 20 reais, tanto faz a moeda. Eu recomprei ela por 10, lucrei 10. E eu ainda devolvi todas as ações da Mariazinha. Esse é o sonho daquela pessoa que tentou fazer isso com as ações do GameStop. Isso acontece todo dia. E tem muitos fundos de investimento gigantescos que fazem isso, inclusive. Já quebraram fundos de investimento que aplicavam esse tipo de estratégia, tá? Já quebrou fundos de investimento que aplicavam esse tipo de estratégia. Então, isso ressalta ainda mais a importância da gente saber o que está fazendo com o nosso dinheiro e investir por conta própria, tá? E qual é o grande problema no caso de fazer a venda descoberto? É que eu tenho um potencial de perda maior do que o meu potencial de ganho. O que significa isso? Vamos lá. Imagina o seguinte, você foi lá, comprou, perdão, você foi lá, alugou ações da GameStop e vendeu a 20 dólares, tá? O que acontece se essa ação cair para 2 dólares? Opa, você vendeu a 20, vai ter que comprar a 2 para devolver para a Mariazinha, de quem você alugou. Você ganhou 90%, teve 90% da rentabilidade com essa ação, certo? Porque se você vendeu a 20 e comprou a 2, é a mesma coisa do que você comprar a 2 e vender a 20, tá? Então, você teve toda essa discrepância, toda essa diferença de ganho. Agora, o que acontece num outro cenário? O que acontece num cenário em que você vai lá, vende essa ação a 20, vende essa ação a 20 e aí a ação sobe para 40. Se você vendeu a ação a 20 e ela sobeu para 40, significa que você vai ter que recomprar 40 reais, ou seja, aqui você já está perdendo 100%, tá? Porque se você vendeu a 20 e vai ter que recomprar 40, então você já teve uma perda de 100%. Se subir a 60, mais 100%, se subir a 80, mais 100%, se subir a 100, mais 100%, e isso vai aumentando cada vez mais. Ou seja, como uma ação tem um limite para quedas, mas não tem um limite para altas, como assim? Qual é o preço mínimo que pode ter uma ação? Zero. Se a empresa falir, ela chega a zero. Agora, qual o preço máximo que ela pode ter? Não existe preço máximo, ela pode subir infinitamente, indefinidamente. Uma ação que custava 1 real, ela pode custar 500 reais depois de algum tempo. Entende? Então, nesse caso, como tem um limite para queda e você ganha com a queda, você tem um potencial de ganho limitado e um potencial de perda ilimitado. Ilimitado, porque a ação pode subir indefinidamente e não existe um máximo. Para queda existe o mínimo. Olha só. O que aconteceu nos Estados Unidos? A pressão nas ações da varejista The Games, GameStop, é resultado de um efeito chamado short squeeze. O que é isso? A empresa acumulava prejuízos por conta de um modelo de negócio calcado em lojas físicas e um modelo de negócio que realmente não tem futuro. Isso é negável. Assim, grandes investidores institucionais passaram a apostar na queda do preço dessas ações. Então, eles apostaram. Veja o termo. Isso não é investimento, isso é aposta. No jargão do mercado financeiro, você chama operar vendido. Quem faz venda descoberto está operando vendido. Quem compra ações normal, os especuladores chamam de operar comprado. Estou comprado em tal ação. Significa o quê? Eu comprei a ação. E eu estou vendido em tal ação. Significa que eu aluguei essas ações e estou vendendo, sendo que eu nem tenho essas ações. Porque eu estou apostando na queda. Para ficar vendido, o fundo pega emprestadas essas ações e vende elas pelo preço atual, esperando que esse preço vai estar mais baixo quando ele tiver que recomprar para devolver as ações ao dono original. O que eu já te expliquei aqui. Quando a ação cai, o investidor embolsa a diferença. Imagina que ele vendeu a 10 dinheiros, a 10 reais, a 10 dólares, tanto faz. Mas na hora que ele vai recomprar para devolver essas ações, ele paga 7 para recomprar a ação quando ele tem que devolver. Nesse caso, ele ganhou 3 dinheiros, 3 reais, 3 dólares. Ou seja, embolsou 30% aqui. No caso da GameStop, todas, olha que louco isso, todas as ações disponíveis estavam alugadas. Então, tinha aquelas pessoas que tinham ações e quem tinha ação estava alugando direto. Por quê? Porque não queria se desfazer. Talvez porque achava que o preço era baixo demais e estava alugando e queria ficar com aquilo para um longuíssimo prazo. Então, uma aposta robusta de grandes investidores e um derretimento da empresa. Os grandes investidores estavam alugando todas as ações porque acreditavam que a empresa ia quebrar e ia falir e os preços iam a zero. Com esse dado em mãos, pessoas físicas passaram a comprar as ações, fazendo o preço dela subir. E obrigaram os fundos a desfazer a operação para evitar perdas ainda maiores. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, imagina lá que o preço da ação estava em 10 dinheiros ali, em 10 reais. Tá? 10 reais. E aí, quando eles viram que a ação foi para 20, caraca, a gente já perdeu 100% aqui. Foi para 30, caraca, a gente já perdeu 200% aqui. Então, eles pensam o quê? O que eu preciso fazer para eu parar de perder dinheiro? Primeiro, isso que é um short squeeze, é um momento de pânico, é um momento que tem uma forte alta por causa dessa distorção no mercado financeiro. Que só quem aposta, quem especula, que tem risco, corre esse risco, né? Então, o que o fundo faz? Caraca, eu já perdi 200%, então o que eu vou fazer? Eu preciso parar de perder dinheiro aqui. O que o fundo faz? Ele vai lá, como ele vendeu algo que ele não tem, ele recompra a ação. Só que aí, ele retroalimenta essa bola de neve, ele retroalimenta essa máquina. Quando ele compra mais ações, quem tem as ações, perdão, quando ele está comprando ações, ele tem que comprar de alguém. Essa pessoa para vender, está vendo que o preço está subindo, já subiu 200%, então ela vai colocar um preço maior e ele vai comprar por um preço maior, 35 reais. Aí, um outro fundo está vendo, caraca, estou perdendo 250%, estou tendo um prejuízo de 250%, vou ter que parar de perder dinheiro. Ele vai lá e compra ações por 40 reais. O outro fundo está com uma perda de 300%, e isso gera um aumento absurdo do preço da ação. Um aumento absurdo do preço da ação nesse fenômeno que é chamado short squeeze. Por que que acontece esse aumento absurdo? Porque o preço da ação já estava subindo, por ela estar subindo, esses fundos estavam perdendo dinheiro, eles têm que comprar mais ações. E esse movimento de compra massiva, de muita compra de ações, faz com que os preços subam ainda mais, e quem ainda está operando vendido, está perdendo ainda mais, e isso vira uma cascata, uma bola de neve gigantesca. E olha que louco isso, olha como muitas vezes, quando a gente não tem um conhecimento, além do superficial, a gente não consegue investir de forma que tenha um risco no mínimo ok, a gente se arrisca demais. Olha só, os fundos em questão que passaram por essas perdas gigantescas, são os chamados hedge funds, que são fundos que têm a proteção do patrimônio como característica principal. Então, nesse tipo de fundo, obviamente, as perdas não são bem recebidas, porque eles são fundos de proteção. Só que os próprios fundos de proteção, muitas vezes, apostam, aplicam estratégias especulativas, na tentativa de ter uma maior rentabilidade, de proteger, quando na verdade, eles estão colocando dinheiro em algo que tem mais risco, mais chance de dar errado, mais potencial de perda, do que potencial de ganho. Então, nesses casos, como a prestação estava subindo muito, os gestores acabam obrigados a gastar mais dinheiro para cobrir a diferença e cria-se, então, uma bola de neve de valorização, certo? E aqui tem mais alguns detalhes, tá? Tem mais alguns detalhes e não tem muito calculado, deixa eu aumentar aqui, Não tem, assim, muito bem ainda calculado quais foram os danos, os prejuízos de tudo isso para os fundos, mas teve vários fundos que tiveram perdas de 30% por causa de um caso. Um caso. 30% de queda por causa dessa distorção. Vou te mostrar aqui de novo a tela do meu computador para ficar ainda mais claro o que aconteceu com o preço dessa ação. Olha só, olha a dimensão que esse negócio tomou. Olha só, a ação da GameStop. Estava sendo negociada, no início do ano, a 20 dólares, mais ou menos. Por isso que eu te dei o exemplo de 20 dólares. Depois subiu a 40 dólares, 60 dólares, 80 dólares, 150, chegando a bater em 347 dólares. Olha só, depois caiu rapidamente para 193, depois subiu a 325 e agora já está praticamente no mesmo patamar de antes a 60 dólares. Mas imagina só, quem estava operando vendido nessas ações e foi lá e pagou 20 dólares, tá? 20 dólares, perdão, ele vendeu as ações a 20 dólares. Imagina se essa pessoa recomprou a 340 dólares. Quanto essa pessoa teve de perdas? Vamos calcular aqui? Deixa eu fazer a conta rapidinho aqui. 340 menos 20 dividido por 20. Perdeu 1.600%. Nossa, Vinícius, tem como perder mais do que eu investi? Se você fizer burrada e quiser especular, achando que vai ter um ganho gigantesco e mágico, sim. Agora, se você investir seguindo passo a passo do método investidor sempre em alta, aí não. Entende como pode ser uma pegadinha gigantesca você tentar lucrar nas quedas da bolsa sem saber direito o que você está fazendo? Você pode ter uma perda de 1.600%. Por quê? Por estar agindo como a maioria das pessoas agem. Tem muito fundo de investimento milionário, bilionário, tem muito grande investidor que faz esse tipo de operação. Por quê? Na busca por ter uma rentabilidade que, nossa, seja um diferencial, seja muito diferente, na busca pelo ego. Só que como é que a gente vai conseguir? Pare e pensa, ó. Você conseguiu enxergar todas essas desvantagens. Todas essas desvantagens. Maior potencial de perda e menor potencial de ganho. Perda ilimitada, ganho ilimitado. Poxa, o máximo que eu posso ganhar é 100%. O máximo que eu posso perder é 1.600. Ah, que maravilha, eu vou entrar nisso. É óbvio que não. Por que que não? Primeiro, porque a assimetria, a diferença entre ganho e perda, joga contra mim. Tenho mais possibilidade de perder do que de ganhar. Segundo ponto. Como é que eu vou saber qual é a ação que vai cair? Ah, eu posso fazer projeções, posso fazer cálculos, eu vou seguir o guru que acertou as últimas 3 vezes. O cara acertou 3 vezes, mas ele não tem bola de cristal, pelo amor de Deus. Pensa bem. Eu não falo sobre investimentos pra quem acredita em um unicórnio. Eu falo sobre investimentos pra pessoas maduras. E o que que é uma pessoa madura? Ela quer multiplicar o seu dinheiro, pra quê? Pra ela conseguir ter mais possibilidades, uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida que talvez hoje ela não consiga proporcionar pra si e pra sua família. Sem loucura. Quer loucura? Vai pro cassino e dedica. Ó, esse dinheiro aqui eu vou apostar só pra me divertir. Mas não pegar o teu patrimônio e colocar numa borrada dessa. E por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha que é assim que lucram as quedas da bolsa. Mas é claro que não. Porque assim você pode entrar numa baita de uma fria. Então, sempre que o investimento depender de uma projeção, de uma especulação, de um machismo, de que algo vai acontecer pra você conseguir ganhar dinheiro, você é mais um escravo. Mais um dependente de que a realidade se adeque às suas próprias expectativas. Você tá sonhando que a realidade vai se adequar às suas próprias expectativas. Esquece isso. Então, essa forma com certeza não vale a pena. Não vale a pena tentar lucrar nas quedas da bolsa operando vendido. Qual é a segunda maneira que é possível lucrar nas quedas da bolsa? Por que é possível vendendo a descoberta? É possível. Só, obviamente, não vale a pena por tudo que a gente já viu aqui, tá? Agora, segunda maneira de lucrar nas quedas da bolsa. Investindo ou melhor? Investindo ou não? Usando estratégias com opções. Eu não sei se você já ouviu falar alguma vez na sua vida sobre opções. Opções? O que que são opções, né? Opções é uma estratégia muito famosa, muito conhecida como uma pílula mágica, muito difundida por aí, como uma pílula mágica de ganhar dinheiro na bolsa. Uma pílula mágica de multiplicar o teu dinheiro rapidamente. Sabe aquela historinha do unicórnio, de conto de fadas, que você vai pegar mil reais e transformar em 50 mil reais? Você vai pegar 100 mil reais e transformar em 10 milhões de reais? Isso pode acontecer uma vez. Agora, eu quero ver se replicar isso. E quero ver quantas perdas você vai ter até conseguir ter esse tipo de resultado. Mas, deixa eu te explicar como isso funciona melhor. As opções são derivativos. É uma estratégia muito difundida por aí, muito famosa, por gerar um certo sentimento de ganância. Muita ganância. Nas pessoas que querem ganhar dinheiro, não estão conseguindo ganhar dinheiro. Então, algumas pessoas tratam isso como uma pílula mágica da supermultiplicação de dinheiro. E por isso ela é bastante conhecida. É a segunda forma mais conhecida de lucrar nas quedas da bolsa. E o que que são opções na prática? Opções não são nem investimentos. Ativos não são nem ativos, são derivativos. O que é isso? Ativo, derivativo? Ativo é um investimento existente. Por exemplo, uma ação é um ativo. Estou comprando uma parte de uma empresa. Um fundo imobiliário é um outro ativo. Uma outra ação é um outro ativo. Estou investindo em dólar, por exemplo, estou investindo em um ativo, em algo que existe, que é real. Um derivativo é um contrato. É um investimento que deriva de um ativo. Então, basicamente, não é algo existente. É algo que deriva de um ativo. Deriva de um investimento real. E esse derivativo é um contrato de compra ou venda. Como assim um contrato de compra ou venda? Imagina o seguinte. Como que surgiram as opções? Como que surgiram os derivativos? Seguinte, tinha lá os produtores de grãos. Imagina o cara que produz café. O cara que produz café, ele não tem absolutamente nenhuma noção de quanto vai estar o preço da saca do café quando chegar a data da colheita. E aí, existe um risco gigantesco para ele na hora de plantar. Por quê? Ele não sabe qual que tem que ser o custo de produção dele. Porque ele não sabe por quanto ele vai conseguir vender o café. Então, como tinha esse risco muito grande na agricultura, se criaram os derivativos, se criaram as opções de compra e opções de venda. Que basicamente, eu vou te explicar agora como que isso funciona. Mas a origem disso é uma origem agrícola. Depois, você criou contratos para absolutamente tudo que existe no mercado financeiro hoje. Mas então, o que acontece? Imagina lá o produtor de café. Ele pensa o seguinte. Poxa, eu não sei quanto que vai estar a saca de café no momento da colheita. Então, fica muito arriscado para mim, para eu ir lá e investir para plantar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um contrato de venda. Ele vai comprar uma opção de venda, que se chama. Uma opção de venda. Ele vai fazer um contrato de venda do café no momento da colheita. E aí, o seguinte. Digamos que a saca do café hoje... Eu vou dar um exemplo hipotético. Eu não tenho nem ideia de quanto está a saca do café agora. Um exemplo hipotético, tá? Que a saca do café está em R$50, tá? Eu sei que é muito mais. Mas está em R$50, tá? E ele quer vender por, no mínimo, R$45. E ele tem medo que o preço da saca chegue a R$30. Porque se chegar a R$30, ele vai tomar tufo. Ele vai tomar prejuízo. Então, está R$50, ele quer vender no mínimo R$45, porque ele tem medo que chegue a R$30. Então, o que vai acontecer? Ele vai comprar, ele vai pagar para alguém, pagar para alguém, garantir para ele que vai comprar o café dele, numa determinada data, que é a data da colheita, a R$45. R$45, certo? Então, ele vai... Olha só. Entende o mecanismo aqui, porque não é tão simples de entender. Olha só. Ele está fazendo o seguinte. Eu tenho medo que o preço da saca do café caia. Então, eu vou travar o preço de venda das minhas sacas de café. Então, ele paga para alguém, imagina, aqui, o Valdecir, ele planta café. Ele está pagando para o Vinícius um certo valor, o nome disso é um prêmio. Ele está pagando um valor para ele ter a certeza, a garantia de que ele vai vender para mim tantas sacas de café a R$45. Independente a R$45 cada saca. Independente do preço do café naquela data. A gente tem um contrato assinado, tá? Só que para ele ter essa segurança toda, ele tem que me pagar um certo valor, tá? Porque eu vou estar correndo muito risco. E se a saca do café, por exemplo, tiver a R$90, eu vou ter que... Ele vai vender para mim por R$45. Ele poderia ganhar muito mais, mas ele quiser mais segurança no negócio dele, no café. Então, ele corre esse risco, tá? Agora, e se a saca do café tiver R$30 no momento da colheita? Opa, ele se deu bem, ele vai poder vender por R$45. Certo? Ele não vai vender por R$30, ele vai poder vender por R$45. Então, ele fica bem. Então, num caso em que ele, em tese, se daria mal, ele consegue vender por um preço maior e se dá bem. Num caso em que a saca do café tá R$90, por exemplo, ele não é obrigado a vender para mim a R$45. Ele me pagou um certo valor, ele tem o direito de me vender a R$45, mas ele pensa, opa, tá R$90, eu vou vender a R$90 para outro e não vou vender a R$45 para o Vinícius. Eu perdi aquele dinheiro ali que eu coloquei, que eu paguei para ele para eu ter o contrato certinho de que eu poderia vender a R$45. Esse emaranhado todo é uma opção. Esse emaranhado todo é um derivativo. É um contrato de compra ou venda de alguma coisa. E tem muita gente que tenta lucrar nas quedas da bolsa, tenta lucrar com a queda de uma ação usando as opções, usando esses derivativos. Então o que eles fazem? Tem uma ação com o preço de R$20, tá? Tem uma ação com o preço de R$20. E aí eles acreditam, eles acreditam que essa ação vai cair para R$10. Então quando a ação está com o preço de R$20, ele compra uma opção de vender aquela ação por R$18 até uma determinada data. Se chegando naquela data o preço da ação estiver maior que R$18, o que acontece? O que acontece? Ele não precisa vender, ele tem só o direito. Agora se estiver abaixo, aí ele consegue ganhar. Só que se estiver acima, ele não precisa vender. Ele tem só o direito. Só que ele já pagou para alguém assinar lá que venderia para ele, que compraria dele, perdão, a R$18. Então, o que acontece? No caso 1, se o preço da ação for maior que os R$18, ele vai simplesmente ter perdido todo aquele prêmio, todo aquele valor que ele pagou para alguém confirmar para ele que compraria R$18. Aquele dinheiro que ele pagou para aquela pessoa vai para o lixo. Vai literalmente para o lixo, ele perdeu aquele dinheiro. Se o preço da ação cair abaixo dos R$18, aí sim ele vai ganhar dinheiro. Agora, se o preço da ação ficar acima dos R$18, o que vai acontecer? Aquele valor, a Sueli não vai querer vender por R$18 a ação para mim se o preço estiver a R$20, R$21, R$25. Não faz sentido. Ela tem o direito de vender, ela não tem o dever. Então, ela vai ficar com a ação lá e beleza. Então, esse preço que ela pagou para mim, para ter a certeza de que eu compraria R$18, esse valor que ela me pagou para assinar o contrato, ela perdeu. Foi para o lixo, virou pó. É o que se chama virou pó. Então, se ela acertar a queda, que realmente teve uma queda do tamanho que ela esperava até o prazo que ela esperava, porque todas as opções têm uma data de validade, aí ela ganha. Agora, se ela acertar o movimento, mas errar o prazo, ela perde. Se ela acertar o movimento, mas a queda não for tão grande, a ponto de chegar lá no preço de R$18, ela perde. Se o preço da ação subir, ela perde. Então, tem muito mais cenários para ela perder do que para ela ganhar. Eu não quero que agora você entenda todos os detalhes de como isso funciona. Eu quero que você entenda agora que caso você alinhe os astros e consiga prever o futuro, consiga saber que uma ação vai cair e vai cair até uma data específica, esse é o único caso que você ganha dinheiro. Em qualquer outro caso, você vai perder dinheiro. Em qualquer outro caso, se a ação subir, se a ação realmente cair, mas não até a data de validade daquele contrato, daquela opção, se a ação cair, mas não cair o suficiente dentro daquele prazo de validade, porque toda opção tem um prazo de validade, ela perde em todos esses cenários. Só num cenário que ela consegue adivinhar o movimento, o tamanho da queda e quando essa queda vai acontecer que ela consegue ganhar dinheiro. Só que muita gente especula, opera, isso significa operar, opera dessa maneira na tentativa de ganhar dinheiro quando uma ação vai cair. Agora, qual é o problema de tudo isso? Esse negócio tem prazo. Eu não tenho como acertar qual ação vai cair, quando vai cair, nem quanto vai cair. Então, tudo isso joga contra mim. Só que, é muito difundido, é muito divulgado por aí, às vezes que as pessoas acertam um movimento desse e tem uma grande valorização. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Eu, anos atrás, tava meio perdido e fui pras opções também. Fui pras opções também. Só que, você vai ter um grande ganho, você pode ter um grande ganho, mas, pra chegar nesse grande ganho, você vai ter diversas perdas. Porque não tem como prevê o futuro, né, gente? Depois desse grande ganho, você vai ter diversas perdas. E quando a gente analisa no longo prazo, isso não compensa. Por quê? Principalmente por quê? Porque esse negócio tem um prazo de validade. E se passou do prazo de validade, passou um dia e a ação caiu depois do dia, da data de validade, que é a data do exercício, que se chama, da opção, poxa, se foi um dia depois, você acertou o movimento, mas errou o prazo. E, basicamente, você vai errar o prazo, muitas vezes, a maioria das vezes, porque você não tem bola de cristal. Faz sentido? Então, essa é a segunda maneira, a segunda maneira pela qual não compensa, não vale a pena tentar lucrar durante as quedas da bolsa. Porque você teria que acertar qual ação que vai cair, quanto vai cair e quando vai cair. É ainda pior que vender a descoberto. Olha, não chega a ser pior, tá? Porque vender a descoberto, o teu potencial de perda é ilimitado. Aqui na opção, o teu potencial de perda é limitado. Você só perde, no máximo, 100%. Vender a descoberto é ainda pior, você pode perder muito mais do que 100%. Então, aqui, é mais difícil acertar, porque tem prazo de validade, inclusive, tá? Lá, numa venda a descoberto, tem contratos, mas você pode romper contrato com um, terminar o contrato com um, e alugar do outro, e ir rolando, e assim por diante. Mas, nas opções, você tem que acertar ainda o prazo, a data. Então, é ainda mais complicado acertar isso. Tem que acertar o que é que vai cair, quanto vai cair, quando vai cair. Então, basicamente, se você não tem bola de cristal, é muito complicado fazer isso. Beleza, então, recapitulando aqui. Duas maneiras que eu expliquei até agora, tá? Primeira dessas maneiras, vender a descoberto, operar vendido, caso game stop. Muito potencial de perda, pouco potencial de ganho. Segunda maneira, operação com opções. Eu tenho que acertar o que vai cair, quanto vai cair, quando vai cair. Basicamente, eu preciso ter uma bola de cristal extremamente turbinada. A terceira maneira é aquela maneira mais eficiente que existe. O que significa algo eficiente? É algo que dá resultado, não é só eficaz. Eficaz é o que dá resultado. Eficiente é o que dá resultado com o menor gasto de recurso possível, com o menor esforço possível. Ou seja, é a melhor alternativa em termos de rentabilidade e de segurança. Poxa, num caso com as opções, eu tenho um baita potencial de rentabilidade, só que tenho uma chance de acertar muito pequena. Num caso de venda descoberta, eu tenho um potencial de rentabilidade X, eu tenho um potencial de perda muito maior. No caso dos investimentos do contra, dos famosos seguros, que talvez você ainda não conheça, não sei, aqui, essa é a forma menos conhecida, mais rentável e mais eficiente no longo prazo. E o que eu quero me referir quando eu falo em investimentos do contra? Eu estou me referindo aos seguros. Todo investimento que existe, ele sempre tem, ou praticamente todo, não são exatamente todos, ele tem um investimento que se comporta de uma maneira oposta a ele. Oposta. Quando uma coisa sobe, a outra está caindo. Quando uma coisa está caindo, a outra está subindo e assim por diante. Quando eu alinho, quando eu combino esses investimentos, por exemplo, no caso das ações, o exemplo mais clássico que a gente pode olhar é o investimento em dólar, quando a gente vê essas coisas no longo prazo, eu não estou falando no curto prazo, dias, semanas, meses, não, estou falando anos, anos. Quando a gente compara o que acontece com essas coisas, a gente vê que quando uma coisa sobe, a outra cai e vice-versa. Essa é a maneira que no longo prazo a gente consegue perceber que tem uma volatilidade, ou seja, se você investe nas duas coisas, em ações e anti-ações, em ações e investimentos do contra, você diminui as oscilações do seu investimento, tá? Você para de ter aquele eletrocardiograma na sua carteira de investimentos, e no consolidado, no longo prazo, consegue ter uma rentabilidade maior do que se investisse somente em ações. Dessa maneira, você consegue investir de uma forma lógica, porque você entende o que acontece. Investindo em investimentos do contra, em seguros, você sabe por que que o dólar sobe? Quando que ele sobe? Por que que o ouro, que é um outro investimento do contra, por que que o ouro sobe? Quando que ele sobe? Não é algo que você acredita que vai acontecer. que você ache, por exemplo, assim, ah, eu acredito que a ação da GameStop vai cair, porque o modelo de negócio é ultrapassado. Não é um machismo, é um negócio com base. Como assim com base? O que acontece, ó? Quando as ações caem, talvez você saiba, talvez não, mas praticamente 50% hoje, nesse momento que eu estou gravando aqui, 45,5% de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil, é de investidores estrangeiros, certo? Esses investidores estrangeiros, quando as ações caem, muito do fluxo de queda vem porque esses investidores estrangeiros estão vendendo ações. E o que que os investidores estrangeiros vão fazer com o tempo? Eles vão vender as ações e deixar na poupança no Brasil? Claro que não. Se eles estão vendendo ações, eles vão tirar esses dólares aqui do Brasil. Eles tirando esses dólares aqui do Brasil, o dólar fica mais escasso. E talvez você saiba, talvez não, mas o dólar, ele sobe ou cai à medida que acontece o fluxo cambial, que você chama. O que que é isso? Quanto mais sai dólar do país, mais o dólar sobe. O preço do dólar sobe, chega lá, 5 reais, 6 reais, assim por diante. Quanto mais entra dólares no Brasil, o dólar, ele está entrando, ele está mais fácil a ser encontrado. Então, o dólar começa a valer menos. Quando está entrando dólares no Brasil, quer dizer que o investidor estrangeiro está focando onde? Investir na poupança? Claro que não. Ele não vai fazer parte do 1 trilhão de reais que tem hoje na poupança. Ele vai focar na renda variável, vai investir em negócios diretos ou em ações. E aí, os preços das ações sobem, quando está entrando o dólar, a cotação do dólar cai. Quando ele está vendendo, lembra? As ações caem. Quando ele tira dólares do país, o dólar sobe, o preço do dólar sobe. Nesse caso aqui, investindo em investimentos do contra, você vai conseguir não precisar apostar numa queda para conseguir lucrar se as ações cair. Você não precisa prever o futuro, você não precisa ter uma bola de cristal. Para ganhar dinheiro vendendo a descoberta, operando vendido ou operando opções, você tem que ter uma bola de cristal. Você tem que saber o que é que vai acontecer a partir de agora. Agora, se você usa investimentos do contra, seguros, você não precisa disso. Você pode ter esses investimentos combinados. Poxa, eu vou ter ações e investimentos do contra. Ações e antiações. Ações e investimentos que se valorizam quando as ações caem. Por exemplo, o dólar. Se valoriza no longo prazo, a gente vê que o comportamento é um espelhinho. Eu já vou te mostrar aqui. Por que isso acontece? Porque quando as ações sobem, o dólar cai e vice-versa. Só que no longo prazo, tudo aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Então, independente se é as ações ou se é o dólar que está subindo, aquele que está subindo sobe mais do que a queda daquele que está caindo. Deixa eu te mostrar aqui. E só isso já faz você conseguir ter ganho mesmo estando totalmente protegido. Tanto com as ações em alta quanto em queda. E se você aplica isso com exatidão durante um período de tempo e sempre vai estar fazendo os seus rebalanceamentos, o que é isso com rebalanceamento? Você foi lá e investiu. Tinha metade do seu dinheiro em cada lado. Apenas um exemplo. Não estou recomendando que tenha que fazer isso. Longe disso. Não considero essa a melhor alternativa. Mas você foi lá e tinha metade do seu dinheiro em ações e metade em dólar, por exemplo. E aí as ações subiram com o passar do tempo. Então, se as ações subiram, o dólar provavelmente caiu. Curto prazo não tem como dizer exatamente. Mas provavelmente caiu. Se as ações estão subindo para caramba, quer dizer que agora só a carteira de investimentos, os seus investimentos, não é mais a metade de ações, é a metade de dólar. Agora você tem uma representação maior das ações. O que você vai fazer? Reequilibrar essa balança. Você não definiu que iria metade em cada lado? Então beleza, volta para a metade de cada lado. Quando você fizer isso, você vai fazer o quê? vender o que está subindo, uma parte, para pegar esse dinheiro, esse lucro, e comprar aquilo que está caindo. Você vai comprar o que está em queda. Que muito pouca gente quer fazer, não tem coragem. Porque não tem clareza ao investir. Nesse exato momento, você está pegando uma parte do lucro que você já teve e está comprando investimentos em promoção. Daqui a pouco vai ser o contrário. Porque crises são naturais. Então no momento de crise, o dólar sobe, as ações caem. Depois vem o momento de crescimento, vice-versa. E fica essa gangorra. Então, num outro momento, as ações vão cair e o dólar vai subir. E aí, esse dólar que você tinha comprado a um preço muito mais baixo, você vai vender com lucro agora. Para quê? Para recomprar as ações que você tinha vendido e que estavam em alta, agora estão em baixa, porque daqui a pouco elas voltam a subir de novo. Deixa eu te mostrar isso com a tela do computador para ficar mais claro para você entender tudo isso. Olha só. Olha só. Nesse gráfico aqui, o que você está vendo? Você está vendo as ações na linha azul e o dólar na linha vermelha. Como assim? Essa linha azul aqui é o índice Bovespa. É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, o que você consegue perceber aqui? Quando essa linha vai para cima, quer dizer que na média, os preços das ações estão subindo. Quando essa linha vai para baixo, na média, os preços das ações estão caindo. Quando a linha vermelha está indo para baixo, o preço do dólar está caindo. A cotação do dólar está caindo. Quando essa linha vermelha está indo para cima, a cotação do dólar está subindo. Então, olha o que a gente consegue ver aqui. Isso se comporta como um espelhinho. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando uma coisa cai, a outra sobe e vice-versa. E se você for lá e montar a sua carteira de investimentos em um determinado período de tempo, daqui a algum tempo você falar e, opa, tive 33% de lucro com as ações. Com o dólar tive uma queda de 13%. Poxa, ganhou já muito mais do que teve a queda aqui. Então, eu vendo um pouco disso aqui, compro disso aqui que está mais barato. Daqui a algum tempo, eu vou vir aqui. Vou vir aqui e esse dólar que eu comprei barato, eu vou vender bem mais caro agora. Para eu comprar ações que estão muito mais baratas. Passou mais um período de tempo, eu vou vender as ações que já subiram, comprar dólar que está em queda. Passou mais um período de tempo, vou vender mais ações porque subiu mais ainda. E vou comprar mais dólar que está ainda mais barato. Porque daqui a pouco isso aqui inverte de novo e isso acontece consequentemente. Mesmo num período, olha só, que a gente está vivendo desde 2017 em que ambas as coisas estão subindo, por quê? Porque a gente está num nível de rentabilidade, da renda fixa muito baixo, muito baixo. Então, muito investidor, pessoa física, muitas pessoas estão migrando parte do seu dinheiro para a Bolsa, embora seja uma pequena parte da população, bastante gente está fazendo isso, está investindo em ações e em ações e isso está fazendo as ações subirem. O investidor estrangeiro que não é bobo, que por aqui está passando, passou por guerra comercial até o fim de 2020. 2020 teve esse episódio que a gente viu acontecer e até hoje, olha só, 2021, está se desfazendo de ações. Olha essa queda toda que teve em janeiro aqui nas ações. E está tirando o dólar do Brasil, o dólar está subindo junto com as ações. O dólar e as ações nunca caíram junto, mas eles já subiram juntos durante esse período de tempo. No momento de forte impacto lá em 2020, olha só a resposta, as ações caem, o dólar sobe. E olha que louco, desde 2017, mesmo com as duas coisas subindo juntos, eles se comportam como um espelhinho. Olha só, quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando essa outra sobe, a uma cai e vice-versa. Olha só, é um exato espelho, mesmo com ele subindo nesse cenário diferente, mesmo com ele subindo juntos, eles se comportam exatamente de maneiras opostas. Então você consegue, sempre está fazendo o quê? Vendendo aquilo que está mais em alta e comprando aquilo que ficou para trás. Porque com o passar do tempo, esse jogo vira. E aí você fazendo isso consistentemente, você consegue ter uma rentabilidade muito maior no longo prazo, consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, sem precisar adivinhar o que é que vai acontecer a partir de agora. Entende? Usando esses investimentos do contra, que é a forma menos conhecida, a forma muitas vezes negligenciada, que as pessoas nem olham, poxa, vou investir em dólar porque... Como que eu vou investir em dólar? Se dólar não gera valor, uma empresa não gera valor, o dólar não é para gerar valor. O dólar é para te fazer lucrar nas quedas. Sem você precisar saber quando que vem o momento de queda. Mas o ouro, ele não gera valor, ele não é uma empresa que gera lucro e aumenta o seu preço por causa do aumento do lucro. O ouro não é para gerar valor, o ouro não gera lucro mesmo, não é esse o objetivo. O ouro é para te proteger do cenário de queda e te fazer lucrar durante um cenário de crise, que ninguém sabe quando vem. Por isso que não adianta eu adotar uma estratégia de venda descoberto. Por isso que não adianta eu adotar uma estratégia de operação com opções. Porque nesse caso eu preciso saber o que é que vai cair, quanto vai cair em alguns casos, quando vai cair. Quando eu uso os investimentos do contra junto na minha estratégia, eu não preciso, eu não preciso ter uma bola de cristal para conseguir prever o futuro. Eu pulo de um estágio que eu acho que eu consigo prever o futuro, que eu vejo unicórnios, que eu acho que tudo é lindo, que eu vou conseguir ganhar dinheiro na bolsa, porque um guru vai me dizer o que é que vai acontecer. Eu saio dessa infantilidade e eu venho para um estágio maduro de investimento, onde eu estou preparado, pronto para qualquer cenário que vier. E eu não lucro a depender do cenário. Eu lucro em qualquer cenário. Por quê? Porque eu estou exposto da forma certa. Exposto em investimentos do contra, em ações e antiações, por exemplo. Sei que aquilo que sobe sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Por quê? Porque a queda é limitada a 100%, a alta não tem limites. Faço os rebalanceamentos com o tempo e consigo me beneficiar, tendo menos oscilação de preço, menos volatilidade e lucrando mais do que você investisse, por exemplo, somente em ações. Vinícius, quero saber mais sobre esses investimentos do contra. O jeito que você explicou foi muito rápido, você mostrou um gráfico ali, show, beleza. Não vai ser aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Você quer saber tudo sobre os investimentos do contra? Então faz o seguinte, entra no meu canal no YouTube, meu canal no YouTube é Vinícius Marinho, tá? Vinícius Marinho, no continho em cima do N, e pesquisa lá pelo vídeo, que é o vídeo Você Sempre em Alta, hashtag 051, tá? Estou recomendando aqui, você quer entender mais sobre esses investimentos do contra, essas antiações, dólar, ouro, como que funciona, por que que funciona? Por que que é nítido a gente entender por que que as coisas acontecem? A gente não precisa ter medo porque o dólar tá alto demais agora? Não faz sentido nenhum. Você vai entender tudo isso nesse vídeo, tá? Pesquisa no meu canal no YouTube, coloca lá, Você Sempre em Alta, hashtag 051. É o 51º vídeo desse quadro de vídeos onde eu explico estratégias, técnicas, pra você também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, beleza? E agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você sabia que é possível lucrar mesmo quando a bolsa cai? Conhecia essas maneiras de lucrar quando a bolsa cai? Você ficou com alguma dúvida de tudo que eu expliquei aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários que ou eu te respondo por aqui ou quem sabe até eu gravo um vídeo explicando melhor de uma forma mais aprofundada algum ponto que você não entendeu. Tá bom? Combinado? Então é o seguinte, se você curtiu esse vídeo faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Aperta nele porque isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Mas você também pode compartilhar. Pega, clica no gãozinho e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Manda em grupos do WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui. Tá bom? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.